Numa casa portuguesa A pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho de alecrim Um cacho de uvas douradas Duas rosas num jardim Um São José de azulejo E sob um sol de primavera Uma promessa de beijos Dois braços a me esperar É uma casa portuguesa com certeza Com certeza uma casa portuguesa Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se a porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem essa franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza Uma casa portuguesa E ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho de alecrim Um cacho de uvas douradas Duas rosas num jardim Um São José de azulejo Um São José de azulejo Um São de primavera Uma promessa de beijos Dois braços a me esperar É uma casa portuguesa com certeza Com certeza uma casa portuguesa Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se a porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem essa franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza Ditar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho de alecrim Um cacho de uvas douradas Duas rosas num jardim Um São José de azulejo Um sol de primavera Uma promessa de beijos Dois braços a me esperar É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Já conheço os passos dessa estrada Já sei que nada vai nada Meu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que nem tanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu teimo colesionar Lá vou eu de novo como tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego Tanto, evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo Como tolo procurar O desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto Pra maltratar meu coração Se você disser que eu desassino o amor Já vai que seu mim provoca o lançador Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração No fundo do peito bate-o Só não poderá falar assim do meu amor Isso aqui, ô, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, que não se entrega, não. Isso aqui, ô, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remerente que ela sabe dar, olha só o remerente que ela sabe dar. Isso aqui, ô, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remerente que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remerente que ela sabe dar. Você também tem medo de fumaça, olha só o remerente que era легко falar, mole gente que ela sabe dar, olha só o remerente que é feliz, 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 feliz. Que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remeleste que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remeleste que ela sabe dar Morena boa que me faz pena Bota sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa que me faz pena Bota sandália de prato e vem pro samba, samba Está a te Com o abraço que eu perdo Sei piena de um amor que é passado Que o cuore meu vôrê becante lá Está a te E o sol e que onde de ouro não te escalava Que esplêndico e tramontes de tente e vai A de sopro te assolo com furor E tornerão na alto inverno Cadrinha do mal Cadrão mil e pétalinho e rose Na neve com fumaça E no céu O tempo de paz tornerá L'estate Que há dado ele su profuma de onis L'estate que há criado ele nuestro amor Para hacerme morir de dolor L'estate que há criado ele nuestro amor L'estate que há criado ele nuestro amor L'estate 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 Que ogni giorno te escaldava Que esplende de tramonte de penteva L'estate 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 Que há dado ele su profuma de onis L'estate 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 Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois esqueceu Mas depois esqueceu Chegou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Chegou Aos pés da Santa Cruz Você mentiu Você mentiu Pra Deus você pecou O coração O coração tem razões O coração tem razões Aos pés da Santa Cruz 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 Aos pés da Santa Cruz